Queres o teu frio pecado vencer Da teu coração a Jesus Queres também seu favor receber Da teu coração a Jesus Vem logo sem hesitar Venha Jesus te entregar A busca em Cristo perdão Me dá-lhe teu coração Em santidade desejas viver É teu coração a Jesus Queres o Espírito Santo poder Da teu coração a Jesus Vem logo sem hesitar Venha Jesus te entregar A busca em Cristo perdão Me dá-lhe teu coração A tempestade não quer acalmar Da teu coração a Jesus Queres as tuas paixões dominar Da teu coração a Jesus Vem logo sem hesitar Venha Jesus te entregar Oh, busca em Cristo perdão E dá-lhe teu coração Vem logo sem hesitar Vem logo sem hesitar Vem longe seu corrente Vem logo sem hesitar A dor sem Cristo perdão e dali teu coração.